Pela estrada Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Piso fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou Na escuridão Não posso vacilar No volante do meu caminhão Piso fundo e vou ligeiro Eu quero é chegar Vou encontrar meu amor E aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Caminhoneiro do amor Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Vou indo em disparada Caminhoneiro do amor Liga, 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 liga o rádio E escuta a minha voz Uma canção tão bonita Que eu fiz para você Sonhando acordado noite e dia Sou louco de amor Mas tenho a esperança Que um dia seu rostinho lindo Só para mim Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém Que só me faz bem Só pra viver Que me dá carinho E só fala de amor Se flores tem espinho Se machucou com jeitinho Vem aprontar minha dor Liga, 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 liga o rádio Escuta a minha voz Uma canção tão bonita Que eu fiz para você Sonhando acordado noite e dia Sou louco de amor Mas tenho esperança Que um dia ter seu rosto lindo Só para mim Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém Que só me faz bem Só pra viver Que me dá carinho E só fala de amor Se flores tem espinho Se machucou com jeitinho Vem aprontar minha dor Eu quero você Todinha pra mim Preciso de alguém Que só me faz bem Que só me faz bem Só pra viver Que me dá carinho E só fala de amor Se flores tem espinho Se machucou com jeitinho Vem aprontar minha dor Se flores tem espinho Se flores tem espinho Se machucou com jeitinho Vem aprontar minha dor Se flores tem espinho Se machucou com jeitinho Vem aprontar minha dor Quando eu olho essa casa Me sinto sem graça, não vendo em você Sofro tanto desde aquela hora que você foi embora sem nada dizer Sofre coração ferido, jogado, esquecido nesta solidão Há uma chama que me incendeia, queimando as veias do meu coração Menina, será que você não tem sentimento? Menina, será que você não tem coração? Sabendo que posto estou apaixonado Que o amor verdadeiro não merece tanta ingratidão Quando eu olho essa casa Me sinto sem graça, não vendo em você Sofro tanto desde aquela hora que você foi embora sem nada dizer Sofre coração ferido, jogado, esquecido nesta solidão Há uma chama que me incendeia, queimando as veias do meu coração Menina, será que você não tem coração? Menina, será que você não tem sentimento? Menina, será que você não tem coração? Sabendo que posto estou apaixonado Que um amor verdadeiro não merece tanta ingratidão 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 Ela tirou um pedaço da minha vida Era um copo de bebida Estou desfaz com a minha dor Não se preocupe com o que vai acontecer Estou bebendo pra esquecer Com alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer Estou bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor? Gastão, traga mais uma cerveja Hoje aqui nessa mesa Eu quero me embriagar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Em meu peito ela deixou uma ferida Era um copo de bebida Eu desfaço a minha dor Não se preocupe com o que vai acontecer Estou bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Não se preocupe com o que vai acontecer Estou bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Garçom, traga mais uma cerveja Hoje aqui nessa mesa Eu quero me embriagar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Quem tanto me fez chorar Se eu cair Deixe-me aqui no chão Vou tirar do coração Quem tanto me fez chorar Em meu peito ela deixou uma ferida É no copo de bebida É no copo de bebida Que eu desfaço a minha dor Não se preocupe com o que vai acontecer Estou bebendo pra esquecer O alguém que me deixou Não se preocupe com o que vai acontecer Estou bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Outra vez Te procuro na cidade Não te encontro Só em pensar em te perder Eu fico tonto É demais A saudade desse amor Desse amor Só quem ama É quem sabe o quanto dói uma paixão Está sofrendo o meu pobre coração Por amar tanto e não ser correspondido Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Não quero a vida se eu te perder Você é tudo no meu viver Eu sei que são tempos que não voltam mais Traga meu sorriso Devolva minha paz Eu quero dizer Que ainda te amo Outra vez Te procuro na cidade Não te encontro Só em pensar em te perder Eu fico tonto É demais A saudade desse amor Desse amor Só quem ama É quem sabe o quanto dói uma paixão Está sofrendo o meu pobre coração Por amar tanto e não ser correspondido Momentos tão lindos que não dá pra esquecer Não quero a vida se eu te perder Você é tudo no meu viver Eu sei que são tempos que não voltam mais Eu sei que são tempos que não voltam mais Pra dar meu sorriso Devolva minha paz Eu quero dizer Que ainda te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo O dia passa, a noite vem, continuo triste, sem ninguém. Nas madrugadas frias, o silêncio me consome, tento pronunciar seu nome. E você não está, vejo as multidões, os casais de namorados, tão felizes e abraçados, juntinho a se amar. Fico pensando em nossos momentos de amor. Que foi tão lindo e tão de repente acabou. Fico pensando em nossos momentos de amor. Que foi tão lindo e tão de repente acabou. O dia passa, a noite vem, continuo triste, sem ninguém. Nas madrugadas frias, o silêncio me consome. Tento pronunciar seu nome, você não está, vejo as multidões. Os casais de namorados, tão felizes e abraçados. Fico pensando em nossos momentos de amor. Que foi tão lindo e tão de repente acabou. Fico pensando em nossos momentos de amor. Que foi tão lindo e tão de repente acabou. Fico pensando em nossos momentos de amor. Você chegou, fez tantas promessas, jurou me amar. E eu acreditei em todas as palavras que você dizia. Me iludiu, me iludiu, meu peito feriu, magoou meu coração. Desta vez vai ter fim, sei que um amor assim eu não quero mais não. Você não ama ninguém e não tem coração. Deixe-me seguir sozinho, tu não merece o meu perdão. Usou e abusou. Deixe-me seguir sozinho, tu não merece o meu perdão. Fez tudo que ninguém quis, agora vai e deixa eu viver. Só desejo que seja feliz. Você chegou, fez tantas promessas, jurou me amar. E eu acreditei. E eu acreditei em todas as palavras que você dizia. Me iludiu, me iludiu, meu peito feriu, magoou meu coração. Desta vez vai ter fim, sei que um amor assim eu não quero mais não. Você não ama ninguém e não tem coração. Deixe-me seguir sozinho, tu não merece o meu perdão. Usou e abusou. Deixe-me seguir sozinho, não merece o meu perdão. Agora vai e deixa eu viver. Só desejo que seja feliz. Agora vai e deixa eu viver. Só desejo que seja feliz. Agora vai e deixa eu viver Só desejo que seja feliz Todo dia ela passa em minha rua Exibindo esse corpo tão bonito Quando a vejo sinto algo diferente Ela está em minha frente Eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil E outra vez ela se foi Por quê, por quê, por quê, por quê O momento não chega Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Para matar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Todo dia ela passa em minha rua Exibindo esse corpo tão bonito Quando a vejo sinto algo diferente Ela está em minha frente Eu não posso conquistar Falta coragem pra dizer tudo o que sinto O momento é tão difícil E outra vez ela se foi Por quê, por quê, por quê, por quê O momento não chega Para matar os meus desejos Saciar os meus desejos Saciar os meus anseios Estou louco pra te amar Quando a gente se ama É amor pra valer É abraços e beijos É abraços e beijos Ternura e desejos Loucura e prazer Quanto mais a gente ama Mais a gente se quer É gostoso demais É gostoso demais fazer a mão na cama Com essa mulher Que corpo lindo E beijo gostoso é o que ela tem Só quero você, outra não me convém Só ela me faz delirar de prazer Não tem desface O nosso amor é sincero e puro Fazemos amor no claro e no escuro Ela satisfaz todos os desejos meus Quando a gente se ama É amor pra valer É abraços e beijos Ternura e desejos Loucura e prazer É abraços e prazer É abraços e beijos Ternura e desejos Loucura e prazer Quanto mais a gente ama Mais a gente se quer É gostoso demais fazer a mão na cama Com essa mulher É gostoso demais fazer a mão na cama Com essa mulher Que corpo lindo E corpo lindo E corpo lindo e beijo gostoso é o que ela tem Só quero você, outra não me convém Só ela me faz delirar de prazer Não tem desface Não tem desface O nosso amor é sincero e puro Fazemos amor no claro e no escuro Fazemos amor no claro e no escuro Ela satisfaz todos os desejos meus Que corpo lindo e Que corpo lindo E corpo lindo e beijo gostoso é o que ela tem Que corpo lindo e beijo gostoso é o que ela tem Só quero você, outra não me convém Só ela me faz delirar de prazer Não tem desface O nosso amor é sincero e puro Fazemos amor no claro e no escuro Ela satisfaz todos os desejos meus Amor gostoso toda noite a gente faz Amor gostoso toda noite a gente faz Na história existe paz A gente se quer na hora qualquer É amor sem censura É amor é prazer Ela me faz viver em um mundo de loucura Como é bonito ver nossos corpos abraçados Se amando a lua É gostoso sentir Essa boca bonita nos meus lábios beijar Vem abraços e beijos Levando a tristeza pra longe de mim Ela é minha alegria A minha fantasia Meu físico e meu fim Amor gostoso toda noite a gente faz Entre nossas vidas não há intriga Só existe paz A gente se quer na hora qualquer É amor sem censura É amor é prazer Ela me faz viver em um mundo de loucura Como é bonito ver nossos corpos abraçados Se amando a lua É gostoso sentir Essa boca bonita nos meus lábios beijar Vem abraços e beijos Levando a tristeza pra longe de mim Ela é minha alegria A minha fantasia Meu princípio e meu fim Ela é minha alegria Ela é minha alegria Minha fantasia Meu princípio e meu fim